Bom, eu visito agora uma loja que não pode, não vai ficar de fora do seu roteiro de compras neste final de ano, né? Tô falando da Lenilda Santos. Este nome eu tenho certeza que você já conhece. É a famosa loja da Lenilda, que tá agora com uma cara nova neste Natal. Inovou sua marca, mudou o layout, tá tudo novo. Mas a qualidade e o atendimento especial que você conhece, continua o mesmo de sempre. Lenilda Santos está preparadíssima para receber você neste Natal. Principalmente você que está em busca de looks especiais e diferenciados para curtir as festas de final de ano. Pra começar, coleções maravilhosas da Ilícito Flávia de Castro. Tem também peças chiquérrimas e exclusivas, calças e bermudas jeans da Siena. Uma completa linha plus size de excelente bom gosto. Também bolsas, bijuterias e todos os acessórios que vão dar um charme muito especial ao seu visual. Lenilda Santos, trabalha com marcas e peças exclusivas, tá? Pode ficar tranquila. Aqui é impossível você errar na escolha do seu look. É tudo maravilhoso. Lenilda Santos espera por você neste Natal. Não perca tempo. Lenilda Santos, o endereço do bom gosto e da elegância aqui em Piuí. Vitrine de Natal do PTV. O melhor do Natal está aqui. Tchau, tchau.